Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Já deixa aquele likezão maroto aí pra dar aquela moral pra gente, isso não te custa nada e ajuda muitíssima gente. Se de repente você caiu de paraquedas aqui no nosso humilde canal, tá curtindo aí o nosso conteúdo, não se esquece de se inscrever no canal, marcar o sininho de notificação do lado de Carlos Julião, esse é o canal Julião Panda, e nós esperamos te ajudar por aqui, tá pessoal? Mais uma vez voltamos aqui pra bater um papo sobre esse controle aqui, que é o controle mais custo-benefício, mais barato do mercado aí pra você jogar qualquer, eu disse qualquer jogo mobile, tá? Inclusive eu tenho um vídeo desse controle aqui funcionando, olha só, de forma nativa no COD Mobile, ele é reconhecido como controle do PS4, olha só, que bacana, que show de bola, tá? Se eu me lembrar, eu vou deixar o card aqui em qualquer lugar que vocês clicam aí, eu deixo na descrição do vídeo. Mas hoje, lembrando que esse controle aqui custou menos de R$ 60,00, R$ 58,00 pra ser mais preciso, mas hoje a gente vai fazer um teste no Free Fire, é, vamos testar esse controle aqui no Free Fire, porque quando eu trago novos controles aqui, por questão de familiaridade, eu costumo testar no PUBG, porque eu jogo PUBG, tá? É o jogo que eu mais costumo jogar e eu costumo testar lá. Mas um rapaz perguntou, será que esse controle aí funciona no Free Fire e é isso que a gente vai testar hoje, beleza? Então, vamos lá. Lembrando que para usar esse controle aqui no Free Fire, você vai precisar do aplicativo Shotting Plus V3, que é um aplicativo de mapeamento, tá lá na Play Store, é gratuito, não necessita de ativação, olha só que facilidade, tá? Mas, para você, para esse controle ser reconhecido pelo Shotting Plus V3, existe uma conexão específica, tá? Senão o controle não vai ser reconhecido. Qual será a conexão específica? Com o controle desligado, você pressiona, segura o botão A e liga o controle no botão Home. Veja que ele já apareceu aqui, pediu para emparelhar. Vamos ver se emparelhou? Emparelhou, rapidinho. Agora sim, nós podemos fechar aqui, ó. Deixa eu trocar para o espelhamento aqui, para ficar melhor a visualização. Lembrando que esse aplicativo que está rodando em segundo plano aí, é um aplicativo de espelhamento aí, é do cabo, tá? Do cabo LD39, para que fique bem claro. Então, já fizemos a conexão do controle. Vamos procurar o Shotting Plus aqui, V3. Abrimos o V3, o controle tem que aparecer ali, ó. Perceba que ele ficou em verdinho ali, ó. T3 conectado, modo direto, ou seja, modo mapeamento. E eu já adicionei o Free Fire aqui, tá? Se você está usando pela primeira vez o Shotting Plus, você vai ter que clicar aqui no maisinho, aqui embaixo. Mesmo que o seu jogo já apareça aqui, ó. Isso aqui, na verdade, é uma vitrine. O aplicativo está mostrando para você quais são os jogos que funcionam no Shotting Plus V3. Isso não significa que já está pronto. Então, você vai clicar no maisinho aqui e vai... Ó, você vai clicar aqui no maisinho, vai procurar o seu jogo. Eu não vou fazer isso, porque eu já adicionei o Free Fire aqui antes, tá? Então, está aí. E aqui você clica no jogo e clica aqui, ó. Editar Predefinições. Galera, você só vai precisar fazer isso aí uma única vez. O que eu recomendo que você faça? Clique aqui em escolher mais Predefinições e procura o jogo, tá? Vou baixar o volume aqui. Para que vocês me escutem, tá? Procura aí o jogo, ó. Vou procurar pelo Free Fire. Espero que a gente ache, né? Aqui, ó. Free Fire. Aí ele está perguntando. Download Predefinições do Free Fire? Ok. Sim. Ele vai fazer o download. Vamos escolher de novo aqui, ó. Escolher. Mais Predefinições. Free Fire. Ok. Agora sim ele fez o download. Quando dá certo o download, ele fecha o aplicativo naturalmente, tá? Vou colocar aqui decolar. Se você quiser mudar alguma coisa no mapeamento, eu não vou fazer isso. Só vou mostrar que o controle sim funciona aí no Free Fire, tá? Tá aí, ó. Conforme vocês estão vendo. Vou mexer aqui na sensibilidade do analógico. Vou colocar aqui no 6. No 6 não. Deixa no 5, tá bom. Ok. Salvar. Aí ele te pergunta se você quer salvar no app. Ao mesmo tempo, você diz que sim. Tá aí, ó. Totalmente funcional. Vou pular aqui em qualquer lugar, porque... Eu não jogo Free Fire. Aqui é só pra você ter uma noçãozinha. Deixa eu ver qual é o botão que está configurado. Não tem nenhum botão configurado. Vou clicar na tela. Lembrando, eu cliquei na tela, mas eu poderia configurar um botão, tá? Ah, mas como eu abro um mapeador no jogo, ou você clica ali na bolinha flutuante ali. Tá escrito V3, no cantinho esquerdo da tela. Inferior. Ou você clica no botão Start. Tá? Você clicou aqui no botão Start, ó. Já vai abrir aí o aplicativo pra você fazer as alterações aí que você deseja, tá? Não vou mexer em nada aqui, tá pessoal. Eu só vou... Só estou aqui mostrando que sim. Ó. Só estou mostrando aqui que sim. Que o controle... Funciona aí. No Shot & Plus, tá? Minha intenção aqui não é jogar. Deixa eu... Só afastar aqui pra cima um pouquinho, porque ele está pegando ali em cima ali e está... Aqui, pronto. Uma afastadinha, acho que vai resolver esse problema aí, tá? Ah, mas por que o cara só está andando? Você pode adicionar um botão pra ele correr. Conforme eu disse, o lance aqui é só testar. Eu nem jogo Free Fire, entendeu? Na verdade, eu nem tinha instalado. Eu instalei o Free Fire apenas pra trazer o vídeo aí, pra tirar a dúvida da galera que de repente... Tá pensando em comprar o controle. Mas não tem certeza, né? Ou não tinha certeza... Se ia funcionar, tá? Então, tá aí... Tá aí... Funcionando no Shot & Plus V3, tá? Normal. Bem fluido. Lembrando que eu estou usando aqui um Poco F3, né? Da Xiaomi. Com MIUI 14 no Android 13, tá? Já temos uma arma aqui. Agora, de repente, já... Ah, eu quero atirar, ó. Então, tá aí. Funciona assim no Free Fire. Como funciona em qualquer outro jogo aí, tá? Beleza, pessoal? O vídeo foi esse aí. Eu vou ficando por aqui. A gente se encontra aí, com certeza, num próximo vídeo. Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus. Não esquece de deixar o likezão aí pro Julião, pra dar aquela fortalecida. E eu fui! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí